O simbolismo da caveira, ele tem que ser, ele muitas vezes é taxado erroneamente, talvez por percepções confusas ou preconceituosas, de uma característica de morte. Não, um batalhão que tem o símbolo como a morte? Não, a gente não tem o símbolo como a morte. A história mais agregada a esse símbolo, ele se caracteriza exatamente pelo contrário. A SS nazista, ela tinha como símbolo as caveiras, o símbolo da sua cobertura era uma caveira, eles ostentavam a caveira como um brevê. E quando o homem de operações especiais, ele derrubou o campo de concentração e os nazistas foram retirados de lá, na mesa do chefe do campo tinha uma caveira de um dos mortos. E ali o homem de operações especiais colocou a faca. Então esse símbolo significa a vitória sobre a morte, sobre esse estigma que mancha a história mundial.